E o Venniela, expectativa, balão pra área, vamos ver o que é que sobe! O toque de cabeceira dele era do Jackson! É mal demais por lá o Natan, a bola é do capitão da equipe do Fortaleza, Lio Juca, e perdeu, olha o Corinthians, pode pintar dentro, dá, ajeita uma batida! É do Corinthians, é dele, Jackson! Ele dominou, ajeitou a pancada, o goleirão triscou, não deu, balançou a rede, um para o Corinthians, um para o Timão, zero para o Fortaleza, Carlos agora não posso dar um! É, Gil! Pode pintar, vem a batida, cruzada, pegou, soltou, olha o gol, tira a defesa! Rebateu, mas o zagueiro tava ligado e colocou a bola, olha o cansa aí! E olha aí, tá na cara do goleiro, o goleiro, o goleiro pegou! O goleiro do Fortaleza, o Messias, acabou pegando aí o chute cara a cara do Campeon. Pelo YouTube, e abraço galera do Corinthians da Pedreira, e olha aí, tentou a jogada, que bola tá na cara do goleiro, é só fazer! Gol! E do Corinthians! Jogadaça! E o Júnior Aranha, hein? Construiu, deixou a planta na cara do goleiro! Ele vem aqui comemorando, confesso que ainda não vi ali o número dele, viu Carlos? Ele vem pra galera, foi ali o balote, Baião! Baião, hein Carlos? Que jogada do Niel, disse faz, Baião! E ele fez, não deu pro Messias! E jogadaça, vai embora, pode pintar mais um! Dentro da área, pra um lado, pro outro, entortou, pode pintar um golaço! Pegou! E o goleirão pediu, deixa comigo! Pode ser gol de goleiro, será? Aqui no Pláucidão, vai ajeitando por lá, barreira, o goleirão Anderson! Goleirão Messias, vem lá e tá com pinta, que é ele! Quem tá por lá também, ali o atrapa de número 5, o Juca! Expectativa aqui no Pláucidão, autorizar o árbitro! Vem pra cobrança, pancada com desvio, ela sai esse canteio! Liga, vai, já tem-se! E desportos, vem Fortaleza, tenta a jogada dentro da área, pode pintar! Lindo a jogada, foi pro chão, é pênalti! Penalidade máxima pra equipe do Fortaleza, Carlos! Vem pênalti pro Fortaleza, pênalti pro Leão do Transvarro! Vem pra cobrança, Tico! Expectativa aqui no Pláucidão! Vem pra cobrança, ele bateu! Na trova! Ela beijou o porte direito, passou quase em cima da linha! Não entrou, Carlos segue 2x0, Corinthians! É, gente, não basta jogar bem, precisa... O árbitro, Clemilton! Quem aqui vem pra cobrança, número 5, vem a pancada! Ih, minha lei, o goleiro, uma decisão! Cobrança foi do Juca, hein, Carlos! Aqui no gramado do Pláucidão Pontes, vem Nielo! Ih, colocou pra correr, vai embora, hein! Vai embora aqui do lado direito, Alex! Vem ali no mano a mano, Alex! E aí perdeu um pouquinho o time da jogada! Foi pro chão, atleta do Corinthians pro lado, deu certo! Ih, tá a condição legal, tá na cara do gol! Gol! E do Corinthians! Joga a darça do lado direito, foi embora o Alex, deu certo a tabela! E ele fuzilou, não deu pro Messias, amplia no próximo de pontes! Três para o Corinthians, três para o Corinthians, zero para o Fortaleza, fica pertinho demais! Carlos da grande final, último! Do Fortaleza! Que beleza! E vem bala pra área na trave! Ih, goleiro, não soltou! A bola sai, é escanteio! O Zé, equipe do Corinthians lá do lado esquerdo, vai levando, entrando na área, foi pro chão! É pênalti! Penalidade máxima pra equipe do Corinthians! Vem Nielo! Expectativa da coincidão! Pode ser pra liquidade de vez, fazer um 4 a 0! Nielo e ele correu, bateu o golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E do Corinthians! E ele, cobra do pênalti, no ângulo forte, sem chance pro goleiro Messias! A equipe do Corinthians é finalista! Carlos da primeira divisão do Valdi Altenso, 2023! E do Corinthians é finalista!